Sobre o acento, ouro no vento, a terra no buio fadal As coisas passam e eu fico olhando, sem ver o ponto final O braço novo, o asfalto negro, seu estante até o azul A luz opusca, meus pensamentos, e lá vou ver o azul Logo a noite vem chegando, e as pessoas vão passando Como coisas me olhando sempre E na minha fuga louca, eu mastigo em minha boca Este amargo gosto que há viver E na minha fuga E na minha fuga O braço longo e o asfalto negro Se estende até o azul A luz obusca meus pensamentos E lá vou eu rumo ao sul Logo a noite vem chegando E as pessoas vão passando Como coisas me olhando sempre E na minha boca louca É o mastigo em minha boca Este amado gosto que é viver A luz obusca meus pensamentos E aí A luz obusca meus pensamentos E aí